O SENA, que é o Sindicato dos Músicos, dos profissionais do espetáculo e do audiovisual, é um alargamento de âmbito do Sindicato dos Músicos, que já existe desde 1908, e que é uma espécie de uma fusão, digamos assim, com os intermitentes do espetáculo e do audiovisual, que é um movimento que apareceu em 2007, de trabalhadores precários e intermitentes, e com o SPAV, que é o Centro Português do Audiovisual, que é uma associação que defende os trabalhadores do audiovisual. Este processo iniciou-se por volta de 2008 e chegou agora a Bom Porto, e desde o dia 29 de dezembro, em que saiu o Boletim de Trabalho, que o SENA tem os seus estatutos aprovados e, portanto, existe já como SENA. Neste momento, a adesão das pessoas ligadas ao espetáculo e ao audiovisual tem sido bastante interessante. Há centenas de pessoas que já manifestaram o seu desejo de serem sócias do SENA, contamos já com algumas dezenas de novos sócios, e têm surgido já imensos casos que teremos que resolver com trabalho sindical, com trabalho jurídico. Portanto, isso, por um lado, é mau, porque significa que há realmente muita necessidade dos trabalhadores do espetáculo e do audiovisual em ter um sindicato que os proteja e defenda. Por outro lado, é bom, porque mostra que realmente o SENA era essencial, nesta altura, para defender todos os trabalhadores e, tendo em conta a questão dos falsos recibos verdes, que passa, eu diria, por 90% dos trabalhadores das nossas áreas, era essencial aparecer um sindicato como o SENA. Neste momento, no SENA, os casos que têm aparecido mais são aqueles casos que nós realmente achamos essenciais que têm a ver com a segurança social e com a contratação precária de muitos trabalhadores. Por um lado ou por outro, todos os casos que hoje em dia temos recebido pedidos de ajuda dos trabalhadores têm sempre a ver com dívidas à segurança social, com problemas nos escalões e com os tais, já muito conhecidos, falsos recibos verdes, porque há muito pouca gente no nosso setor que têm contratação laboral legal, digamos assim. Gostava só também de realçar um caso mais particular, que se está a passar na Amec, na metropolitana de Lisboa, em que há um acordo que está a tentar ser assinado entre a direção da Amec e os trabalhadores que simplesmente corta basicamente os salários em 20% aos trabalhadores, ou seja, a dívida de 3 milhões que a Amec tem neste momento à segurança social e ao fisco está prestes a ser paga apenas como uma redução salarial da parte dos trabalhadores, sem qualquer tipo de benefícios. Situação essa que foi criada pela direção anterior da Amec e não é a responsabilidade direta, obviamente, dos trabalhadores. Os intermitentes do espetáculo ideovisual são um dos movimentos promotores da ILC, da Lei contra a Prosqueriedade, que foi entregue agora há pouco tempo na Assembleia da República. A partir de agora, além de toda a burocracia indispensável para que a lei vá ao Parlamento, a ser discutida e votada, segue-se uma batalha política que estará um pouco em contraciclo com o que se vem notando através das medidas aprovadas pelo Governo e assinadas também ontem na Consertação Social, que são bastante danosas para todo o conjunto dos trabalhadores portugueses. E, portanto, há uma batalha política que nós agora vamos ter que travar e achamos, para já, 35 mil assinaturas, ou cerca de 36 mil, que foi o que conseguimos angariar, são um claro sinal de que há uma larga maioria de pessoas que não está contente com a situação laboral que hoje atravessa e com esta precariedade que vai aumentando e atrás de si o desemprego. E, portanto, queremos perguntar a todos os partidos, com assento na Assembleia da República, o que é que acham sobre a precariedade, o que é que acham em específico sobre a nossa lei e até que ponto estão interessados em lutar contra essa precariedade e tentar acabar com ela. Em relação ao acordo de Consertação Social para os profissionais do espetáculo de lado visual, digamos que há muitas coisas que nem sequer nos vão prejudicar, porque há muitas coisas pelas quais já não estávamos abrangidos. São setores que estão completamente desprotegidos na sociedade, temos uma falta de dignidade laboral, uma falta de condições contratuais de trabalho bastante grande. Haverá algumas medidas que estão aprovadas no acordo, por exemplo, em relação aos recibos verdes, aquela questão do subsídio de desemprego, que nos nossos casos é muito difícil de aceder, porque nós trabalhamos três meses numa companhia de teatro, depois dois meses para uma televisão, portanto, será muito difícil algum trabalhador de espetáculo, ou pelo menos muitos trabalhadores de espetáculo, ceder a esse subsídio de desemprego. E no fundo, não só para os trabalhadores de espetáculo, mas como os outros todos, é um ataque gravíssimo, como já não se via há muitos anos, infelizmente assinado por uma das centrais sindicais, a UGT, que realmente não se consegue perceber como é que, em troca de uma simples negociação em que cai a meia hora, mas que há outras medidas que são bem piores ainda do que essa meia hora, como é que essa central sindical assina esse acordo. Portanto, para o trabalhador de espetáculo, será um pouco mais do mesmo, tendo em conta que, a meu ver, são das classes mais desprotegidas neste momento no panorama laboral português. A propósito dessa concertação social, dia 21 de janeiro, sábado, temos uma manifestação, às três horas, no Marquês de Pombal, convocada pela plataforma 15 de outubro. Espero que todos os profissionais do espetáculo, de audiovisual e todos os trabalhadores em geral, de todos os setores, estejam presentes nessa manifestação. E para mostrarem aqui assim o seu desagrado contra estas medidas da concertação social, que inclusivamente têm sido criticadas não só por setores da esquerda, partidos, sindicatos, etc., como também por algumas pessoas com relevância de setores de direita, inclusivamente próximas do governo.